O Sr. Presidente, nem sempre eu sou crítico em relação à atividade da Câmara e mal seria isso. Não é? Também é menino por fazer isso. Mas também há bocado que falou que não falaram na transmissão televisiva das Sete Maravilhas, mas eu, de facto, gostei. Eu gostei que foi bonito, o nome do Conselho também foi alargado, porque também tinha sido alargado já numa transmissão televisiva ali do Rio. Mas eu dou-me impressão que os seus deputados municipais não gostavam. Sabe porquê? Porque 25 deputados municipais estavam de lá fora. Não notou isso? Vai, quem quer. Certo. Não notou isso? Não tem, imagina. Mas eu, sinceramente, eu gostei. Eu gostei e louco de ter feito. Isso. Mas pronto. Eu não sei se isto se candidatou ou... Eu penso que se candidatou a esta despesa, não. Não. Pronto. 90%. Pemos 52 mil euros de um lado e tivemos mais 11.300 numas redondas. Portanto, no meio disto tudo, isto agora... 30 mil euros. O custo de 30 mil euros para baixo. Para baixo. É, pronto. Então, acho que... Eu sou contra estas festas todas, mas talvez se fizer mais de uma, também não morro no meu caso a dizer. Pronto. Isto também é um louco. E é isto que eu estava a me escolher assim. Fala-se que custou de 20 mil, custou 100 mil. E estranhava ninguém perguntar quanto é que custou efetivamente. Não, mas eu li também, eu sabia. Pronto. Mas há pessoas que não conseguem ir ao portal, ver quanto é que custa. Certo. Não conseguem ir ao portal. Só foi rápido a dar a esta informação. A Câmara foi muito rápida. Passados dois ou três dias, estava no portal e no Facebook e nessas coisas. Pronto. O portal só serve algumas coisas. Certo. Mas também quero dizer aqui duas coisas sobre o apoio à educação. De facto, esta Câmara tem primado a alojante para cá. Porque há sempre. Muitas vezes também não havia dinheiro e não é capaz de haver mais dinheiro. Portanto, todos estes apoios que está a dar o pagamento dos cadernos de atividades, as refeições, os transportes, servem ou vai. Portanto, não penso que eu sou só crítico. Portanto, quando eu vejo que as coisas estão a andar e que são para benefícios das pessoas, eu também louco. Há aqui só uma pergunta que eu faço nestas atividades todas. E se calhar uma pergunta que talvez da minha ignorância há bocado falou-se nas leves. Qual é a taxa de execução que está feita a nível conciliçal? Ok. Já agora, desculpa, é só mais uma pergunta aqui porque fala-se aqui também do PDM. Se não há, se eu não estou enganado, que foi suspenso aquela parte lá do lixo. Mas é suspenso temporariamente. É só para provar. Mas por quanto tempo? É que quer ser aprovado. É? Ok, pronto. É. O Sr. Bicho, é só para informar, o Sr. Sorra, que está mal informado, que no mercado estiveram lá mais de 4 elementos de portados municipais. Não estavam nas cadeiras, mas estiveram lá. O Sr. Presidente, às vezes, é criticado aquilo como aceito de ironia e vocês também não aceitam como deputado municipal. Também faço um bocado de ironia. Eu penso que a Câmara Municipal, a Câmara Municipal convidou por escrito todos os elementos da Assembleia Municipal. E estavam presentes 4. Não foi só o Câmara, foi a Câmara e o Ironia. Certo, 4. Não quer dizer que as pessoas estivessem lá todas. As pessoas estão a dizer que não estiveram no sítio onde... O Sr. não bate o visão, não é? Pronto, está bem. O Sr. Doutor, o meu amigo, não brinca com coisas sérias. O Sr. não percebe. Pronto, o Vitorial. Não, não sei português. Pronto. O Sr. Doutor, o ponto 2, podemos passar... Os Vitorial. Os Vitorial é assim. Nós iniciámos com os chãos e mudámos todos. Aliás, este processo de poluces surgiu por aqui. Como sabem, estávamos em crise grave, o dinheiro era pouco e tivemos retomado medidas trásticas. Tivemos de ligar algumas luzes. E havíamos duas opções, as porjuntos juntos. Ou me indicam x% de lâmpadas e pediam lâmpadas se não fossem precisas. E se todos nós, eu acho que nos aqui, se nos encontramos todos, 20 lâmpadas, em cada freguesia, te pediam desligar que não faziam diferença a ninguém. E foi isso que eu pedi. Identifiquem-me, mas lâmpadas que a tarde não fazem falta. Porque foi a lâmpada colocada, porque veio para cá, agora, o seu joutinho que eles voam, eu estava sozinho com o seu lâmpadas, eu vejo que me faleceu, mas a lâmpada ficou. Portanto, há muita lâmpada dessas. Foi isso que eu pedi. Houve freguesias que se fizeram rapidamente, e houve outras que tomaram uma posição de força. Não desligam lâmpada nenhuma. Na minha freguesia, não desligam lâmpadas. E a opção era desligar de duas horas por noite tudo. Que era o que eu não queria. É assim, não vem mal ao mundo. Recordo que em grandes países e países ricos, como a Suíça, como a França, eles lusos chegam uma da manhã e desligam. Não estou a mentir, pão não? Quem já lá andou, já viu isso, não já? E eles são ricos. Nós, que eu tenho que sermos ricos. Também acho que não é solução. Portanto, vamos achar-vos um bocadinho mais pobre e ter alguma segurança. Portanto, eu tenho que ter de ter a iluminação. Portanto, nas freguesias em que foi possível fazer esses desligar, lâmpada desligámos. Onde não foi, desligou-se durante duas horas. As coisas foram finando e depois partimos rapidamente para os letres. Primeiro foi chão, porque foi a freguesia que em termos de porcentagem mais que a dia desabigou. E posso-vos dizer que em chão, até hoje, se não me falha a mora, digamos, um ou dois. Duas amarias e um pediam e que se justificou que eram as crianças que começaram a ir para a escola. Os tais cadeias que nós fomos agora, e passávamos anos as crianças a ir para a escola e eu continuo lá. Depois, avançamos para a igreja nova. Está toda também, depois tem que morrer bem, a nota está com 10 anos, não está? Ao princípio a nota está aí um bocadinho, a luz é diferente, mas depois até entra o hospital dentro, com esse melhor. E, pelo menos, eu tenho quer no chão, quer em pias, também já está, quer em igreja nova, não tenho tido grandes queixas. Nota-se que a luz tem aquele problema que o Eduardo disse, é muito reto da linha, cai muito de vertical, mas por favor, vamos-nos habituar. E com isto tudo nós gastámos, números de todos, 150 mil euros, de fundos, a tenda, sem apoio nenhum, zero. É claro, isto paga-se rapidamente. Para ter uma ideia de chão, isso foi o primeiro, para que se nós tivemos leds e fizemos a traição da poupança, demorámos um ano, porque as leituras são o que são, e nós já conseguimos saber bem se fizermos um ano, porque as leituras são dispensadas, não são certas, tivemos a melhor poupança a remontar dos 70%. Fruto também dos leds, mas também de mais de 12 e 15 dias, que na altura se desligaram. Portanto, muito bom. Igreja nova e pias andam por aí assim também. Portanto, cerca de dois terços de poupança. A seguir a isso, começou-se a falar em colocar leds, a própria EDP, colocar leds. Eu tenho a vantagem ou a desvantagem, de vez em quando vou à luz, ver como fica, e fico num sítio onde há muita gente de EDP. E nas conversas, sabe bem, a gente vai falando, estamos sempre a trabalhar. Foi-se falando, e leds para aqui, leds para lá, mas conseguimos chegar num acordo, que em Ferreira de Zezes fossem colocados entre 1.000 a 1.600 leds, que eles deviam colocar 220.000. Então, não tem que colocar o pacote, que a EDP falou, que me colocaram. E porquê é que a EDP tem colocado os leds também? Quem é que é o mundo que a EDP é agora? Chineses. Quem quer abrir os leds? Grande parte deles? Estão a ver o vídeo, não é tão? E então, nós, estão a ser colocados já, entre os 1.000 e 1.200. Se me perguntarem, pode ser que vão ser colocados, eu não vou conseguir dizer. Aqueles foram da frente, por nós, eu sei o que eles estão, estão os diários beneficiados, sei tudo. No resto da EDP, eles fazem substituir e não dizem nada. Estão a fazer uma balança aqui, essa EDP. Candias estavam desligados, o simbolozinho, se vocês não fazerem agora, está lá o led, está ligado. Evitado. Está-se a pôr um cadieiro que custa 100 euros, está no sítio que não está a servir ninguém. Portanto, vai-se ter que calcadier, pediram até vezes as pessoas que não voltarem a nos ajudar, dizer, pai, fiquem lá agora, depois de estar no bom assento, quais é que são os leds? Porque o led gasta pouco, mas gasta. Três leds é um dos outros. E se há sítios faltam cadieiros? Há. Portanto, vamos tirá-los. Onde eles estão, nos fazem falta. Eu sempre digo, onde fazem falta, nunca podem faltar. Agora, não se invaria mais, mas ajude-nos a tirar, porque é o nosso dinheiro, nós todos, está a ser desperdiçado. Agora, não sei quantos estão destes mil milímetros deslocados, sei que B já tem uma boa zona, nosso interior do pranto também, areias e pias residual, pias está toda, areias residual, cento e ideias, algumas coisas, pouco mais. Ferreira, o dozeza, tem... Tem, não aberto, três ou quatro ou duas idas? Já. Quatro ou duas. Portanto, tudo o que nós estamos a fazer na Câmara Municipal, se passarem na fronta para o U, já está ligado com leds. Portanto, acredito que neste momento, tínhamos, com estes aqui assim, até 25%. Acabamos já. Para me dar um bocado de trabalho para o patrão. É assim, é um trabalho a fazer, mas, a Câmara Municipal, já não se faz com a Câmara Municipal. Porquê? Temos agora, em 2021, o nosso contrato de concessão a cair, digamos que vai a cair. Vão todos serem na mesma altura, com uma boa medida que este projeto tomou. Porque não faz sentido nos renovarem em 2021, em 2022, em 2023. Portanto, vai que... Vamos lançar todos os concursos. Portanto, inclusive, será um concurso a nível 5, e será um concurso que irá a ter alguns comissionantes, também de substituição de redes, relativos de redes, e dos próprios cantores. Portanto, já não vai ser a Câmara Municipal de estar mais níveis. Já estamos a 150 mil, é pá, tinha que se dar o primeiro passo, mas quero ver se não estamos mais níveis. Obrigado. Muito bem. Então, vamos continuar. O que é preciso a importação da proposta da Câmara, que é o ponto 2, para a compartilhação das despesas com o apoio de 70% do valor das despesas com obras no seu império. O que é o máximo de 7 a 33, de 67 a 7, temos solicitado a diretriz de chão. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O ponto 3, a apresentação da proposta da Câmara para a compartilhação das despesas com o apoio de 70% do valor das despesas com obras de melhoramento já efetivadas do edifício da Câmara e da Câmara e da Câmara. O que é o máximo de 2 dias de 104 horas e 27, temos solicitado pela Câmara e da Câmara. quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por uma unidade. Aprovado por uma unidade. O ponto 4, a apresentação da proposta da Câmara com a participação de despesas atendentes ao seguro e ao subsídio de alimentação para dois trabalhadores integrado na candidatura ao programa CIEF CIEF e a apresentação da Junta de Terezia de Águas Belas. Não vejo que aconteça, que é concluído. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Por unanimidade. Ponto 5, a apreciação e votação da proposta da Câmara com a participação de despesas atendente ao seguro e ao subsídio de alimentação para três trabalhadores integrados na candidatura ao programa CIEF e a apresentação da Junta de Terezia. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 6, a apreciação e votação da proposta da Câmara atendente ao seguro de despesas e ao subsídio de alimentação para o domingo abaixo mencionados ao abrigo da competência que lhe é conferida com a linha G do número 25, 25, 25, 25, 23, 12, de setembro. A linha A, a sinalização do trânsito na cura da pontinha cita no chão da serra que se deve ser e depois de renda do César. Quem vota contra? A linha A, quem se abstém? Por unanimidade. A linha B, a sinalização do trânsito e que não se abstém? Isto, cá não é isto, na localidade da Raposeira, para a sinalização do trânsito da Reis e Pias. Quem vota contra? Quem se abstém? O que foi dado? Por unanimidade. Agora, ponto 7, a aprovação e votação das transferências de competências para o município previstas nos diplomas de âmbito sectorial no quadro abaixo de signos publicados ao abrigo da Lei 50 de 2018 de 16 de agosto, lei quadra das transferências de competências para as autografias locais e para as entidades interna-municipais. A linha A, a participação da gestão de áreas protegidas de âmbito nacional de acordo com o regime e o instituto de crédito em 2016 de 2019 de 21 de agosto, relativamente ao ano de 2019. Ora bem, vamos votar pela não aceitação da transferência de competências da transferência de competências para a Câmara, não é? Portanto, quem vota contra quem se abstenha? Quem se abstenha? Quer votar a favor da não aceitação? Não, já somos dois que estão ação da não aceitação da não aceitação. Então, foi aprovado por meio dia com 13 votos a favor e a distância. Ora, a linha B do número 7, mesmo aqui, atrás. A participação das tantas áreas protegidas da União Internacional de acordos de outros institutos que o tempo tem certeza de exercício de 2019 e de 30 de agosto coletivo ao ano de 2020. da mesma forma, vamos votar pela não aceitação da transgência de concitências. Quem vota contra quem se abstenha? Quem vota por favor? portanto, como a linha A para levar a primeira dia com 13 votos a favor de todos. O ponto 8, a percepção e a votação das transferências de competências dos municípios para as freqs das freqsias previstas nos diplomas de âmbito setorial no quadro abaixo de cima publicados ao nível da CIDA de 16 de agosto do leitual das transferências de competências para as autentias locais e para as entidades internas e pais. A linha A transferência das competências do município para os órgãos das freqsias e alencadas no 1º do artigo de estudo que já tem sido a 17 de 2019 relativamente ao ano de 2019. Portanto, vamos votar pela mesma questão, portanto, é a história do município para as freqsias. Portanto, quem vota conta, quem se abstém, não tem que focar no seu topo. Onde há bem-se nisso? É votado para as transferências para... É manter o município. É manter o município, portanto, é não transferência. Vamos lá. Portanto, é manter o município e não haver transferência para a ajuda. Vamos lá no ano de 2019. A precisão dação da sociedade de competências para as freqsias. Isto não é. do município para as freqsias. É manter a competência no município e no seu carreiro de leite. Isto não é não aceitação, governo. Estamos aceitando. Não transferirão. Isto já vai de bom sentido. Não transferirão. Não transferirão. O que vocês pretendem é não transferirão. é a votação da transferência dos municípios. A certidão é claro. É uma freqsia. Portanto, aqui no nosso caso é manter no município. Não é isso? 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 Veja lá a certidão. Ou a pessoa presidência. Na documentação. A certidão? A certidão? É mais. É mais. A senhora. A senhora. A votação é manter no âmbito do município. Na intervenção do município. Até depois já está a fazer. Eu repito. É a não aceitação das transferências, correto? Não. Sim, sim. É manter no município. É manter no município. Na prática é manter a Câmara, digamos assim, para nós e não para a Júlia. Não para a Júlia. É em 2019. Isso, por acaso, para 2019. Sente. Então, o Dr. está a votar porque a questão de fazer todos os municípios esperados é a diferença de outra decisão. Não está a juízo. Não está a juízo. Não está a juízo. Não está a juízo. O que está a votar é manter no âmbito de intervenção do município. Quem quiser vão mais por volta com a ordem. Pode pedir, por favor? O que é sim? É que tem que votar que se mantém no município. Foi isso que a Câmara votou. Portanto, temos que votar aqui a manter no município. Quem quiser que passe para as juntas de freguesia, bota contra. Quem se abstiver, gostei. Se quem quiser fique no município, bota contra. a leitura é difícil. A leitura é difícil. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver. Quem pretende votar pela não transferência para a ajuda? é o contrário. Não é isso que se pede. O que se pede é manter na esfera do município. Mas o que está aqui escrito não é isso. Aqui diz, Aqui diz, a exigência das competências do município para a freguesia. É o que está aqui escrito. Não pode pôr. Não pode pôr. Manteiga com a arma. Não aceitar. Não aceitar. Não aceitar. A transferência, digamos, é ser luta a palavra porque não aceito para as freguesias que é aqui. Quem quer para as freguesias, bota contra. a gente dá-me a impressão de que a certidão diz, mas aqui é a pergunta se está ao contrário. Está ao contrário. Por isso que é a questão. É isso aí. Temos que manter ou não manter? Certidão. Tivemos que manter a certidão. Não é que é a direita. Exatamente. Essa é a porcentação. Manter, não espera, não dizem que não. Não precisa ser feito. Não. 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 não é que não é. É. Isto é muito complicado estas transferências para as câmeras. Há estudos economicos. O problema é o dinheiro. Tem a ver com um negócio o que está aqui em causa, não é? Nós não queríamos nem recebê-las, nem dar aula. É o dinheiro. E já tem que nos exibir. Se eu vos quiser dar às prenecias, desconfiem. Porque eu estou desconfiado com o governo. E desconfiar como se fosse um governo meu. Portanto, até hoje nenhum deles deu nada para nos ajudar. Na educação que nós já temos, nós temos um déficit anual de 150 mil euros, no mínimo. E se ficámos com a escola, como está, nós temos assim um voto muito rápido, porque não acreditamos naqueles que nos estão a dizer, andámos por nosso pé a vir, tem que só o Brasil, que se assim são as primeiras, 670 mil euros. Ah, eu concordo consigo. O Estado mandou-nos uma listagem com custos daquilo que o Estado paga. Não manda uma listagem daquilo que devia gastar. Eu dei este exemplo do gás. O gás acaba em Janeiro. E o Estado diz, nós gastamos com gás 50 mil. Sim. E eu acho que devia gastar 100. Quando vier para a câmara, acham que algumas de câmara têm coragem de não gastar os 100 mil para as careças terem o aquecimento o ano todo. Até porque os pais não iam seguir que a câmara mais estão aqui. Quantas vezes fomos a Lisboa ou a Abel? A proximidade é maior. Os pais não iam ver aqui. E com razão. Passa a sair da câmara. É isso que nós temos que aferir. Não é não querer. E depois há outros problemas, primo. O pessoal. O pessoal vai passar. Mas como é que passa o pessoal? Passa o pessoal que lá está. O quadro do pessoal. O que é que no futuro suporta a evolução das carreiras? Não é só dizer que cá estão com o pessoal agora 600 mil euros. Isso não diz nada. É que é saber o futuro. Que a escola. Eu não me esqueço. Porque a escola que está a ter agora novos laboratórios. Foi a câmara teve que arranjar a solução que podes colocar lá. Porque quando eu sigo lá já era um velho. E já sigo lá há 30 e muitos anos. Eu conheço a história da escola. Agora, não há dinheiro que suporta isto. E nós temos. E isto não é bem disso. E quando eu digo. Vocês já veem entender por ser má vontade. Isto não é. Os colegas. PS. Para vocês perceberem. Isto não é uma questão política. O pessoal do PS também não está a aceitarem. Porque enquanto estamos numa câmara. O nosso primeiro partido tem que ser as nossas pessoas. E se aceitarmos isto. Dando em um leve. Estamos a fazer um mau serviço às pessoas. Porque depois temos o negócio fechado. Vai ser muito difícil refratê-lo. Eu lembro. Já houve transferências de competências na educação. Se não vai dar uma hora que um governo PSD. Muitas câmaras de PSD. Às vezes com a Focular foram lá. E muitas vão ver ou já. Já. Não podemos ir só para fazer vontade aos partidos. Se fosse o PSD e o Jalisco eu tinha a mesma posição. Temos que defender os interesses de competências. Os interesses de competências não é não. Não, não. É. Não. Porque temos que negociar. Agora. Não vou aceitar a escola. Não vou aceitar o centro de saúde. Porque o centro de saúde. Alguém tem a ideia de quanto é que há esta iletricidade por ano? O centro de saúde. Cá está 20 mil anos por iletricidade por ano. Há algum plano para fazer mitigação climática? Climáticas. Poupar a gratididade. Sabe quantos seletos tem a escola? A ser mais essa. Se não for zero é um próximo. Porque andámos lá e não adiamos nenhum. Faz sentido. O centro de saúde iria em aspas aspas. Não tem painel solar. Portanto, eu acho que na transferência de competências deve ser salvaguardado que a escola tem tanto espaço no pliado virado a sul para por dezenas ou centenas painelais solares. Podia ser alta ou suficiente para produzir gratididade. O centro de saúde também tem uma boa exposição a sul? É pá, estamos disponíveis depois para fazer parte da solução. Eu sempre disse que estava disponível e quem cá estiver pode assumir um déficit de 5 ou 10%. É pá, temos que ajudar. Agora, na escola tenho uma ideia que quando eu falo seria um mínimo 250 mil, pode ser um mínimo. Será mais. Portanto, não temos como suportar aquilo. Agora, é não cair. É claro, se eu puder, no meu conselho, se vir alguma coisa, vamos sentir muito pouco, não tenho que ter esta noção. E quando eu também falei aqui e meio a brincar, que era a sério. Que a gente vai decidir sobre o papel higiênico. Eu gostava muito de ter educação. Educação é poder seguir sobre o plano educativo. Certo? Podia-se brincar-se que eu gostava de desenvolver-nos no conselho, que quais as empresas precisam poder dar ideias. Isso vão continuar a não poder fazer. no conselho educativo. Poderíamos dizer algumas coisas. De resto, os profissionais vão continuar a ser do Ministério da Educação. Agora nós vamos ficar supostamente a educação. O que é? Edifícios, despesa e pessoal não docente. Isso é uma competência. Isso é competência na educação. Acredito que não. Mas não podemos ficar fora agora. Deixem-nos tentar fazer o melhor negócio, e eu usei sempre aspas, possível. Então, é pá, se nós pudermos ir ficar 900 mil por ano, não vamos ficar 700. É pá, se tudo não for possível, mais tarde ou mais cheio, isto vai cair em cima de alguém. É certo. Vai cair em cima da câmara, porque o papel está a andar, e 2021, de pés ou de cabeça, como se diz, as três países vão cair. Agora, deixem-nos tentar, é pá, ser o melhor possível para o nosso conselho e temos que financeiro. Porque alguém vai pagar isto, o déficit que for gerado, quem paga? Somos nós ferreguenses. Ou com muitos serviços, ou com mais impostos. Porque o dinheiro não nasce mais antes ainda.